E até que a gente tava falando da GR6, cara, direto a gente fala aqui, quando foi que você fechou com a GR6? Porque eu lembro que, tipo, a galera achava que você era e não era, aí rolou treta, aí não rola treta, aí faz com o MC de lá, não vai fazer mais. Como que foi esse namoro com a GR6? Ah, foi na época que eu tava com o Livinho produzindo ele, aí eu produzia, acho que só o Livinho da GR, ou só o Pedrinho na época. E aí o Livinho falou, mano, vamos lá nas GR lá, trocar uma ideia com o Rodrigo e tal, e beleza, vou lá. Não, você e o Livinho foram uma dupla de foda, né, mano? Sim, ele foi um grande artista, ele é foda, ele é foda, pode falar. E aí ele me levou lá, aí eu troquei ideia com o Rodrigo e tal, aí beleza, aí depois eu cheguei um tempo depois, lá pra frente, tretei com o Livinho, tá ligado? Aí eu fiquei só de ideia com o Rodrigo e tal, e não gravava ele e tal, e aí ele lançou um monte de música e nada. Mas você não tava na GR6? Não, já tava na GR6, só que brigado com ele, tá ligado? Entendi. E aí não se trocava, não se trombava, né? Aí ele lançou várias músicas lá e tal. Aí quando a gente voltou, o Rodrigo sentou na sala, né, Buio? Ele falou assim, não, pede desculpa pra ele aí. Para com essa patifaria. Para com essa porra. Aí quando a gente pediu desculpa, no dia seguinte a gente foi pro... Parece criança quando a gente pediu desculpa. Aí no dia seguinte ele fez a fazer falta. Nossa! Ah, mano, porque querendo ou não, irmão, eu entendo que vocês brigaram, não sei como é que tá hoje, mas tipo assim, tem uma química, mano. Vocês deram muito certo, tá ligado? Vocês fizeram história no bagulho, você sabe de tudo que você proporcionou pra ele e ele pra você? Isso é muito foda. E às vezes só precisa mesmo falar, tipo, acho que eu chapei, acho que você chapou. É, isso foi tipo muito fácil. E eu queria que você falasse, mano, lá Fazer Falta, que pra mim é uma... Juro, 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 pra mim é um dos funks mais... Tipo assim, não só melodicamente, mas tipo assim, é uma música muito boa, cara. Fazer Falta... Como que foi a brisa? Porque, tá, vocês igual crianças pediram desculpa, aí no outro dia foram. Como que foi a vibe do estúdio? Tava... Pô, que essa música é muito boa, cara. Fala dessa música aí. Eu lembro o Livinho, na época ele começou a fazer aula de teclado, tá ligado? E aí ele sabia algumas notinhas já, tá ligado? Aí ele falou, mano, eu tava escrevendo em cima dessas três notinhas aqui. Aí eu falei, faz aí, tá. Aí eu falei, grava aí. Aí ele gravou. Falei, beleza. Agora eu vou começar a pôr os bagulho, tá? Tipo assim, ele colocou as notas e eu comecei a preencher, que a gente chama de ler, tá ligado? Então era um piano, era um pad, era um baixo, e aí foi subir na música, tá ligado? Aí na época ele falou, e batida, mano? Que que você acha que vai pôr? Eu falei, eu vou pôr uma latinha, alguma coisinha assim, bem agudinha. E aí o bagulho foi, tipo, tá ligado? Foi natural, tá ligado? Mas a letra ele já tinha? Já tinha, ele tinha feito na casa dele. Ele tinha feito na casa dele. Quando ficou pronto assim no estúdio, vocês falaram, mano... Que isso, essa música é muito boa. É que na hora a gente não, tá ligado? Pra nós, sei lá, é normal, tipo, é mais uma música. Mas quando estoura que você vê mesmo. Às vezes a gente põe muita energia numa música e ela não vai, tá ligado? Isso que eu ia te perguntar, acontece muito isso, né? Você fala, nossa, essa aqui esquece. Aí não... Tem música que a gente gasta não sei quantos milhões e o bagulho não... Não vai. A música é muita aceitação, tá ligado? Tipo, se a gente faz, se não tocar o povo, mano, não vai, mano. Mas tem música também que depois de seis meses que vai começar a andar. Sim, muitas. Muitas.